O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está em Assunção, no Paraguai, onde participa de uma reunião com ministros da Justiça e também do lançamento da Estratégia Paraguaia contra o crime organizado, a corrupção e a lavagem de dinheiro. As fronteiras nos unem e nós precisamos atuar unidos contra um bloco, uma força, que são as organizações criminosas que atuam nesses temas de tráfego, narcotráfico, tráfico de armas, mortes violentas. Nós temos uma vivência nessas áreas e estamos aqui para aprender com as experiências do Paraguai e, no limite do possível, colaborar para que as instituições do Paraguai possam também conosco trabalhar para melhorar a nossa segurança.